Música Um projeto do vereador Paulo Miranda pretende diminuir o descate de lixo e entulhos em vias públicas e terrenos baldios. Para coibir essa ação, a prefeitura poderá aplicar uma multa de aproximadamente mil reais. Apreensão e multa para carros, caminhões, carroças e bicicletas. Essa é a determinação do projeto de lei de autoria do vereador Paulo Miranda para os veículos que forem flagrados jogando lixo em terrenos baldios e ruas. Paulo Miranda defendeu a iniciativa do projeto para que Taubaté tenha tolerância zero de lixo nas ruas. É inúmeros lugares que tem aqui em Taubaté que a gente vê lá o pessoal jogando lixo. Então isso, na verdade, essa lei é para poder apreender a carroça, a bicicleta, o caminhão, o carro e penalizar e aumentar a multa. Então é tolerância zero. Jogou o lixo, pegou e tenho certeza que isso vai melhorar e muito. O aumento da multa é de R$ 722,00 para R$ 1.444,00. O projeto determina também que a Secretaria de Serviços Urbanos coloque placas de proibido jogar lixo nos terrenos do município e disponibilize um disco e denúncia. O projeto foi aprovado em segunda discussão e votação na sessão do último dia 24 e entra em vigor após sanção do prefeito. Você confere agora os requerimentos aprovados na sessão ordinária da última quarta-feira. O vereador Billy Lee de Ângeles quer que a Prefeitura instale braços de iluminação pública onde já existem postes da EDP Bandeirantes na zona rural. A falta de luz elétrica prejudica a segurança da população, que fica à mercê de bandidos e animais peçonhentos. Já o vereador Douglas Carbone pede que a Prefeitura forneça o material para a construção de muros em casas populares no Quinta das Frutas. A medida ajuda na proteção das pessoas e dos imóveis, que foram entregues no ano passado. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura supostas irregularidades em licitações da Prefeitura e da Câmara, ouviu o dono da empresa que fornece alimento ao município. Foi o último depoimento antes da conclusão do relatório. A CPI das licitações realizou a última reunião no dia 24, ouvindo o depoimento do diretor comercial da SH Alimentos, Mauro Carrara. A CPI teve início no dia 24 de setembro de 2013. E foram ouvidos também José Eduardo Belo, representante legal do denunciante de Jauma da Silva, Márcia Ferreira dos Santos, responsável pelas licitações da Prefeitura Municipal, Luiz Rodrigo de Andrade, responsável pelas licitações da Câmara, a vereadora Graça, naquele momento presidente do Legislativo, o prefeito municipal e os representantes das empresas Conã e Sol. Para a finalização dos trabalhos da Comissão Parlamentar, o relator Jefferson Campos deve apresentar relatório conclusivo sobre as denúncias apresentadas, comprovando a existência de irregularidades ou não. Segundo o relator, dentro do andamento da CPI, não foram encontrados depoimentos que comprovem fraudes nas licitações. Todo mundo que foi convocado, todo mundo que presteu esclarecimento, não conseguiu, não apontou nenhum indício de irregularidade. Então nós iremos analisar agora e, que eu indico aí pelo relatório, não aponta nada de alguma suposta irregularidade que foi colocada dentro da CPI das licitações. As datas comemorativas servem para homenagear ou criar discussão sobre um tema. A partir de agora, o município irá comemorar o dia do Demolei e o dia da pessoa idosa. A Câmara de Itabaté criou o dia da pessoa idosa, que vai promover no início de outubro debates e palestras sobre os direitos de quem já está na melhor idade. O plenário também aprovou a criação do dia do Demolei, uma ordem mantida pela maçonaria para jovens entre 12 e 21 anos de idade. Nos anos eleitorais, aumentam os gastos com propaganda institucionais dos governos. Uma lei que está no Senado pretende regulamentar esses gastos e inibir os abusos. A lei eleitoral é clara. Há limite para gastos com publicidade governamental em ano de eleição. É para evitar a promoção pessoal da imagem de presidente, governadores e prefeitos, que são candidatos a um novo mandato. Um abuso que prejudica os concorrentes. A lei estabelece que a despesa com propaganda não pode ser maior do que a realizada no ano anterior ao da eleição. A senadora Maria do Carmo acha que é pouco e apresentou uma proposta prevendo que o gasto tem que ser a média dos seis meses anteriores ao pleito. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Cássio Cunha Lima, mudou o texto. O agente público não pode gastar em publicidade no primeiro semestre do ano da eleição, mais do que no primeiro semestre do ano anterior. Alguns integrantes da CCJ apoiam a proposta. Outros sugerem ampliar a restrição. Há um derrame de recursos públicos com publicidade oficial. E é evidente que isso propõe um desequilíbrio na disputa eleitoral, mas, acima de tudo, diz respeito à questão ética. Há um desperdício de dinheiro público, não há o estabelecimento de prioridade na aplicação desses recursos. E, portanto, o projeto é bem-vindo. É claro, deve ser debatido e melhorado, mas é muito bom para o país. Uma das coisas que eu acho que deveria se fazer era, no período eleitoral, proibir qualquer tipo de propaganda institucional. Porque, por vezes, há uma eleição municipal em que o Estado ou o Governo Federal têm liberdade para fazer a sua publicidade, e isso termina interferindo na eleição municipal e vice-versa. Então, eu acho que uma medida como essa é boa, mas ela precisa se acompanhar de outras que terminam por influenciar também o resultado. 17 de janeiro de 2005. Nessa data, começou a história do pastor Eliseu Rodrigues de Souza, aqui em Taubaté. E, como reconhecimento pelos trabalhos que realizou durante esse período, o Poder Legislativo homenageou o líder da Igreja Batista Renovada com o título de cidadão taubatiano. Uma igreja a serviço da comunidade. Esse é o lema da Igreja Batista Renovada, fundada pelo pastor Eliseu Rodrigues de Souza, que recebeu o título de cidadão taubatiano na noite de 26 de junho. Há nove anos, Eliseu desenvolve ações junto à comunidade na Grande Daniel. A oradora oficial da solenidade, vereadora Graça, ressaltou a atividade social do pastor. Em todo o tempo, na cidade de Taubaté, o pastor Eliseu tem buscado fazer a integração da Igreja com o próximo, repetindo sempre o lema, uma igreja a serviço da comunidade. Sua luta não se limita apenas a um grupo de pessoas religiosas, mas, juntamente com a Batista Renovada, o pastor Eliseu se dispõe a servir bairros carentes, buscando sempre implantar projetos de inclusão social e que beneficiam o próximo. Seu coração pulsa por pessoas, pulsa por vidas. Em homenagem ao pastor Eliseu, o Ministério de Louvor da Igreja Batista Renovada se apresentou durante a solenidade, além da presença de amigos e familiares. Emocionado, Eliseu agradeceu e declarou seu amor à cidade de Taubaté. Considero este momento um dos mais importantes da minha vida e do meu ministério. Estou muito feliz e me sentindo um grande privilegiado. Me apaixonei por Taubaté com muita intensidade. Acredito piamente que seja a vontade de Deus dar sequência à missão designada por Ele para trabalhar intensamente em prol do povo dessa cidade. Como um baró que brilha a noite, como um monte sobre as águas, como um abrigo do deserto, como um trecho que acerto ao meu. O espaço Giorgina de Obuqueque recebe as obras de um artista internacional. Os quadros do haitiano Edson Charlotte já percorreram vários países e agora estão expostos aqui no saguão da Câmara Municipal. Com pinceladas fortes, misturando telas escuras e de tom melancólico com belos desenhos coloridos, a exposição do artista Odson Charlotte embeleza o espaço Giorgina de Obuqueque na Câmara Municipal. De nacionalidade haitiana, Odson denomina-se artista desde pequeno. Começou a pintar aos 12 anos. Longe de seu país, o pintor fala o que veio buscar no Brasil. Eu venho aqui procurando um país que dá valor, que dá muito valor com a arte. Como eu já fui na França, vários países expõem meus quadros. Com a pintura presente em sua vida desde muito novo, Odson falou sobre sua inspiração, que vem de sua própria arte. A minha inspiração é simples. No momento que estou expondo um quadro na minha frente e começar, a inspiração vem. Mas antes de pintar um quadro não tem nenhuma inspiração. A exposição permanece no espaço até o dia 4 de julho e é aberta a todo o público. Você pode assistir a programação da TV Câmara através do site camarataubaté.sp.gov.br. O Boletim Câmara fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.